E uma outra modalidade do programa prevê o acesso à casa própria por meio de associações e cooperativas. É o Minha Casa Minha Vida Entidades. A ideia surgiu na Conferência Nacional das Cidades e tem ajudado muita gente. Pacimento, disposição e aos poucos o sonho da casa própria vai se tornando realidade. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades permite que famílias organizadas em cooperativas, associações e entidades privadas sem fins lucrativos se organizem e possam apresentar o próprio projeto para ser apoiado pelo programa. A União dos Movimentos de Moradia destaca que a ideia nasceu em conjunto com os movimentos sociais por meio de sugestões apresentadas na Conferência Nacional das Cidades. Cada município tem sua diferença e através das conferências a gente vai melhorando, não a situação de determinado lugar, a situação de todo o município do Brasil. O Minha Casa Minha Vida Entidades atende a famílias de renda mensal bruta de até R$ 1.600. A prestação mínima é de 5% da renda mensal, com prestação a partir de R$ 25. O programa permite também que estados, distrito federal e municípios entrem como parceiros na construção dos empreendimentos. Nós temos hoje cerca de 115 entidades que atuam nesse programa, temos uma meta de 60 mil unidades a serem contratadas nesse período, já contratamos 24 mil unidades. Por enquanto, o conjunto residencial Vila Patrimonial, aqui no bairro Jardim Miri, em São Paulo, está assim, silencioso. Mas em breve, essas ruelas e escadas vão estar movimentadas pelas dezenas de moradores que vão viver nesses apartamentos. É o caso das famílias de Maria Goretti e Maria das Graças, que após anos vivendo de aluguel, finalmente vão ter a casa própria. Maria das Graças ajudou a mobilizar os habitantes do bairro para que o projeto saísse do papel. Foi sempre sistema de mutilhão. Tinha uma empreiteira que durante a semana fazia o serviço e nos finais de semana todas as famílias estavam aqui presentes na obra, no sábado e no domingo, fazendo o serviço de mutilante. Maria Goretti apresenta com orgulho o apartamento, que está quase pronto. Ela e o marido vão dividir a casa nova. Uma conquista em que ela própria custa acreditar. Não tem palavra porque você está fazendo uma coisa que é sua. Aquele sonho que todo mundo gostaria de ter, né? Uma sensação muito grande, mas muito grande. Às vezes até pega assim, se é verdade. Mas é uma pura verdade.